Olá, eu sou a GM Ariel e está no ar a Conexão Z8 do mês de dezembro. E aí, preparados para abrir os presentes que Z8 Games trouxe para vocês, então vem comigo conferir todas as novidades deste mês. Começando pelo novo jogo Dragonash, que foi lançado no Brasil no dia 28 de novembro. Confere aí! O Dragonash é um RPG online onde você faz grupos com seus amigos para enfrentar grandes desafios e conseguir equipamentos cada vez mais fortes, além de contar com um sistema de batalhas com muita ação, onde suas habilidades como jogador vão falar mais alto do que qualquer outra coisa. Quer ganhar 10 mil de zp fácil fácil? Jogue Dragonash Brasil e chegue no nível 40 com seu personagem e leve 10 mil de zp para sua conta. Sim, sua conta do Crossfire Brasil funciona no Dragonash e você pode gastar o seu zp em qualquer um dos jogos. Para mais detalhes, visite o nosso fórum. E o Crossfire também está recheado de novidades e neste mês de dezembro traremos todo o conteúdo em uma única atualização. Então pega a pipoquinha porque temos muita coisa para te mostrar. Vamos começar falando de um novo modo e dois mapas que estão vindo por aí. Dá uma olhadinha! agora você poderá treinar suas habilidades e mira no novo modo aquecimento. O modo aquecimento é uma outra extensão do modo bot, na qual os jogadores jogarão contra bots para praticar suas habilidades de mira. E tem mapa novo chegando também. É o mapa noturno 2.0, o novo mapa para o modo fantasma. Esta é a nova versão do grande mapa noturno que acontece no topo de um prédio, que agora foi redesenhado com gráficos mais modernos. E para entrar no clima natalino, o clássico mapa natal está de volta nos modos confronto de equipes e eliminação. Elimine seus inimigos ao som de Dingle Bells. E já que estamos no Natal, que tal uma arma de cupom com uma skin lindíssima natalina para comemorar? Dá uma olhadinha nesta arma de cupom que trouxemos para você. É a Cris Super V Natal. E é claro que o mercado negro de ZP está vindo à altura. Então confere comigo as caixas incríveis que estão vindo neste mês. Caixa Natal 2017 com as armas. Caixa Natal 2017 com as armas. M200 Shaytak Natal A K12 Natal K Kichensho Natal E a Daga Laser Natal Comemore o Natal mandando seus inimigos pelos ares com essas armas de skins lindíssimas. caixa natal 2017 2 com as armas ak-47 natal desertigo natal awm natal 2 e dual carambit natal aqui você encontra armas poderosas e decoradas para o natal faça seus inimigos chorarem ao som de noite feliz super caixa natal 2017 2 com as armas awm natal 3 9a 91 natal 2 m 14 e br natal 2 cm 901 natal e pá natal distribua balas de presente nesse natal com essas armas com tema natalino e a novíssima caixa natal 2018 com as armas m4a1s natal 3 m4a1 natal 3 awm natal 4 e cucre natal o papai noel está muito bonzinho este ano ele trouxe essa caixa na versão ho 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 de armas lindas e as armas natalinas para você causar inveja nos seus inimigos ah e também temos novidades no mercado negro de gp teremos a caixa neguev ng7 a neguev ng7 é uma metralhadora desenvolvida por militares israelenses ela é equipada com scope e um sistema aprimorado para um disparo mais rápido e claro que a ala vip de dezembro não pode faltar ela acontecerá entre os dias 24 a 30 de dezembro e nesta edição jogadores vips poderão comprar quantas caixas quiserem mas se você não é vip não se preocupe você também poderá comprar caixas a um número limitado podendo até mesmo resgatar os itens mais grátis estas caixas estão vindo com skins super lindas e natalinas para você já ir entrando no clima de natal confere aí caixa natal 2017 3 com as armas awm natal m4a1 natal 9a91 natal e machado natal super caixa natal 2017 1 com as armas m4a1 s natal a a 12 natal xm 8 natal m14 e br natal e cris natal nossa muita coisa legal acontecendo nesse mês de dezembro não é mesmo bom que nem que são 18 vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse mês escreva aqui embaixo que você mais gostou a equipe 18 games deseja você e sua família um feliz natal boas festas um beijo do fundo do mar e até a próxima